Oi, galerinha! Estamos na aldeia do São Pedro. Na aldeia do São Pedro? São Pedro é a aldeia. Isso aí. A gente vai conhecer o carro do São Pedro. A gente vai conhecer o carro do São Pedro. A gente vai conhecer o carro do São Pedro. A gente vai conhecer a aldeia, onde permanece até os dias atuais. A aeronave em exposição é o caça Mc Donald Douglas A4, o nome que eu não sei ler, adquirido em 1988 pela Marinha do Brasil e operado pelo primeiro esquadrão de reuniões de interceptação e ataque. Sua exposição permanece nesse local. representa o reconhecimento da versão naval brasileira à cidade que é a Polina. Esse aí é o Skull Rock. Bem louco! Skull Rock. Skull Rock. Acertou, miserável! Skull Rock. Não é Skull agora. Skull Rock. Esse aí foi adquirido, se eu não me engano, pelo Brasil. Foi de segunda mão. Skull Rock. 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 As armas aqui, olha ali. Tem dois ali, olha. Ali são seus tiros, para poder atacar as caças. Entendeu? E isso aqui, olha. Isso aqui é tanque de combustível extra, um de um lado e outro de outro. São dois tanques, esses aqui são os mísseis. Como é que faz? Como é que faz a bomba? Isso aí, ele vai pelo ar, né? Vamos ver aqui, vamos ver o motor. E aí, filho? Gostou? E aí, fala aqui, você gostou do caça? É grandão, né? E aí, o que você indica para o pessoal? Pode vir para São Pedro e conhecer? Sim. Pode? É bem legal? Ah, tá. E agora a gente vai para a praia? Vamos para a praia? É, então vamos lá, né? É, então vamos lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.